Já não quero! Busco a liga do pintura Lourada do pintura Já não quero! Lourada do pintura Já não quero viver De ver todo meu sonor Não para de נome De ver todo esse encontro Nos somos doce de ver Esa é a dor Quem está morrendo? Quem me mata? Quem me mata? Quem está morrendo? De ver nada Quem me mata? Não me mata, justo saiu dessa loucura Ai, meu coração, meu coração Não me mata, justo saiu dessa loucura Eu não me mata, justo saiu dessa loucura Ai, meu coração! Todos com as mãos até o céu e brincando! Go, go! Go, go! Go, go! Go, go! Go, go! Eu vou para ti esta noite etapa, já Eu me mojo, meti congelada a vida E um sistema, eu te quero, me senti estimular Seu positivo, alejado, descoido Eu devo ser positivo, alejado, descoido Eu vou te ver, eu vou te ver, eu vou te ver, eu vou te ver Eu vou te ver, eu vou te ver, eu vou te ver, eu vou te ver Não é o que você não faz o que é. A gente não faz o que é. A gente não faz o que é. A gente não faz o que é. O que você tem que entender aqui. A gente não é o que é. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL